Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. E olha só, o Dr. Fernando Reis Martins responde a seguinte pergunta, quando o ultrassom da carótida é indicado e o que ele pode detectar? Boa tarde, Dr. Fernando. Boa tarde, Maíta, tudo bem? Eu sou o Fernando, sou médico radiologista aqui do Instituto de Radiologia de Presidente Prudente e a dúvida que eu vim esclarecer hoje é sobre o ultrassom de carótidas, quando ele é indicado e o que pode ser detectado neste exame. Então, basicamente, a ultrassomografia das carótidas é um exame que visa avaliar a parte interna do vaso, das artérias carótidas, com vasos sanguíneos que passam pela lateral do pescoço e transportam sangue rico em oxigênio para o cérebro. Quando um paciente, por exemplo, com pressão alta ou colesterol alto, eles tendem a acumular gordura no interior do vaso e essa gordura pode ir estreitando esse vaso sanguíneo, diminuindo o aporte de sangue para o cérebro. Outra coisa que pode acontecer são essas placas de gordura, elas podem se romper e formar coágulos e esses coágulos podem ser transportados para o cérebro, provocando assim um AVC. Quando que esse exame é indicado? Ele é indicado em pacientes com hipertensão arterial, colesterol alto, histórico familiar, doenças coronarianas e diabetes. Outra coisa importante que nós detectamos nesse exame é o espessamento da camada média intimal, que é a espessura do interior desse vaso, que ele é considerado um fator de risco para doenças cardiovasculares. Espero ter esclarecido. Obrigado. Obrigada pela participação, Dr. Fernando.